Eu vou contar um pouco mais pra vocês sobre OUI, a linha de alta perfumaria do Boticário. Ou essa coleção aqui que se chama OUI, que é da alta perfumaria, tá? Já um perfume mais requintado, mas na pegada de importados mesmo. Sagrâncias feitas por perfumistas franceses, por isso o nome OUI, que significa sim em francês. E eu comprei, gente, vou testar aqui com vocês. O perfume eu já senti o cheiro, por quê? Eu comprei ele exatamente por ter comprado uma amostrinha assim e ter me apaixonado pelo cheiro. Então eu já amei esse perfume e adquiri. Eu vou mostrar aqui pra vocês e o hidratante da mesma linha. Mas lá com o perfume, gente, eu comprei esse minizinho aqui na Shopee pra poder testar. E eu amei. O cheiro dele é incrível, gente, que é o 862 Madeleine. E aí eu comprei um pequenininho aqui de 30ml. Vou mostrar pra vocês os frascos, gente. O frasco é a coisa mais fofinha, ó. Bom, todos os perfumes são desse jeitinho, com essa mesma embalagem. Os cordes deles são doce, baunilha, frutada, talcado, tuberosa, especiado, suave, almiscarado, floral branco, amadeirado e rum. E, gente, eu não curto tuberosa, tá? Eu não consigo gostar, mas eu não achei a tuberosa desse perfume sobressalente. Então eu não achei que não me incomodou. Eu não sentia tuberosa, sabe? Como no da Givenchy, por exemplo, o Lenterdi. Então, assim, eu gostei bastante. Ele sobressaiu mesmo esse frutado docinho com baunilha, um pouquinho talcado. Notas de topo são framboesa e pimenta rosa. Notas de coração, tuberosa e rum. E notas de fundo, baunilha, almisca branco e sândalo. Ai, sério, ele é maravilhoso. A primeira coisa que vem, realmente, é essa framboesa bem gostosa e a pimenta. E eu comprei também, ó, o hidratante, gente, naquela pegada do Lili, sabe? Do Boticário. Tem também da linha completa desses perfuminhos, que são vários, tá? Tem vários desses aqui. E aí eu comprei, ó, o creme com o mesmo cheiro. Ai, gente, é tão gostoso o creme. É uma pegada mais docinha, sabe? Eu sinto o creme, assim, sabe? Bem, bem, bem docinho. A potência desse creme, gente. Olha isso. É perfeito. A textura do creme é muito, muito consistente. Gente, muito, muito, muito bom. Você aplicando o seu creme e vindo com o perfume por cima, não sai nunca mais. Vocês já testaram algum perfume dessa linha? Ou, me conta aqui embaixo se você já testou qual vocês gostaram mais. Gente, sério, encantada com esse combinho aqui.